E comecei a jogar mais ou menos umas 11 da manhã, né meu? E o tempo foi passando e eu nem percebi, jogando e jogando... E o tempo foi passando e jogando! O que é isso? 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 eu não tinha percebido, meu, e a velhinha tava nervosa, meu, eu fiquei meio cabelo com aquela velhinha, todo dia, meu, seis horas, ela põe na mesa, meu, um sanduíche com o achocolatado batido, e se ela não tivesse me ligado, meu, eu ia ter jogado o dia inteiro, meu.